A Ana Rita Seroco é uma das organizadoras do 9º Seminário de GRH, de Gestão de Cursos Humanos. Qual o significado deste título, o Capital Intelectual, a peça que faz a diferença? Esse título foi escolhido principalmente pela minha colega Sandra Rapuzinho, do 2º ano, e foi com o intuito de deixarmos testemunho aos nossos colegas e também à Universidade e aos nossos convidados de que atualmente realmente o que acreditamos é que o Capital Intelectual é a chave, ou a peça. Não soa muito bem às vezes a peça, mas é realmente aquilo que pode marcar a diferença, tanto em épocas de diversidade, em que há crises económicas, e sendo nós de gestão de recursos humanos, não acreditamos no Capital Intelectual, o que basicamente é composto pelo Capital de Clientes, pelo Capital Estrutural e pelo Capital Humano, portanto são três componentes principais do Capital Intelectual, não é só uma coisa, e hoje tivemos a oportunidade de conhecer também que há um Capital Empreendedor, que também pode ser mais um quarto componente para este Capital Intelectual, mas as pessoas são a chave para nós e é a nossa visão, portanto basicamente é isso. E o que nos preocupámos ao longo do Seminário, portanto a estrutura dos painéis, é ver como é que podemos mexer nessa peça. No fundo, a ideia da peça, e nós que estamos a agarrar na peça, gestores de recursos humanos, é ver o que é que podemos mexer, se é na motivação, se é na liderança, se é na parte da investigação, portanto o conhecimento tácito, o explícito, o conhecimento teórico, o conhecimento prático, a nossa ideia foi mexer nisso tudo, e acabar, portanto, com uma parte mais de investigação e também com testemunho, como é o caso dos hotéis Vila Galéia e do BES, portanto, a diretora de recursos humanos do BES, que nos vem aqui, também ver, mostrar como é que dentro das organizações se está a apostar em mexer nessa peça. Fala um bocado dos painéis, como é que se esteve estruturado este seminário? Portanto, é isso que eu expliquei anteriormente, um primeiro painel dedicado à motivação, tentar perceber tanto a nível teórico como a nível prático, com o exemplo da Microsoft, com o exemplo da doutora Tereza Esteves, que esteve aqui, portanto, mostrar o que é que se está a fazer na parte da investigação, o que é que se está a fazer na parte prática para ser capaz de motivar as pessoas, criar um ciclo virtuoso de motivação, portanto, porque é um círculo, portanto, porque é uma coisa constante e dinâmica que, e para nós, dentro do capital intelectual, uma das peças, e o puzzle que nós escolhemos ter várias peças, seria também uma componente-chave, exatamente, começar pela motivação, porque, às vezes, há pequenas coisas que se podem fazer para motivar uma pessoa que não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com reconhecimento, tem a ver com confiança, essa é a minha visão e foi aquilo que nós tentámos construir, também foi tentar trazer à Universidade exemplos de como é que se pode construir confiança e motivação sem ser apenas mexer em componentes extrínsecas de partes financeiras, no fundo é isso. Este seminário teve várias vertentes, para além do seminário propriamente dito, tivemos aqui uma feira de emprego e tivemos um workshop, e daqui a bocado vamos ter a assinatura do livro, da Ocena de Autógrafos, de um livro, que é da doutora Maria do Rosário Cabrita. Este seminário só faz sentido, tendo estes componentes todas? A ideia é criar uma ideia integral de coisas, de como é que se pode, ao mesmo tempo, mexer em... Não quero estar a repetir a palavra peças, mas é um bocadinho isso, como é que várias componentes, parte social também, portanto, a prova de vinhos também faz parte, com os vinhos de Roqueval, parte de trazer à Universidade empresas para que os alunos também entrem mais em contato com o mercado, não vivem só fechados aqui, ou vivam aqui fechados neste recinto, mas que tenham noção de que, se calhar, têm que procurar estágios, se calhar têm que procurar pequenos empregos mesmo, que não sejam os empregos do sonho da vida deles, e acabar também um bocadinho por reconhecer, lá está, o livro que deu inspiração a tudo isto, da doutora Rosário Cabrita, porque a nível teórico, está aí um estudo muito importante, acho que é a tese de doutoramento dela, e que, depois que tive a oportunidade de ler, e que realmente é isso, é fazer interligação, um ciclo também, um circo, entrar e fechar, entrar e fechar, no fundo. E qual foi a reação dos alunos, e de, fundamentalmente, os alunos, mas também dos professores a este seminário, reagiram bem? Sim, penso que sim, aos professores que já têm vindo acompanhando o nosso trabalho do núcleo, e no SOI, da área de gestão de recursos humanos, tenho que mencionar mais uma vez, o nome da professora Manuel Alfaia, é evidente que tem sido uma ajuda, e é o que está por trás de tudo isto, é o apoio incondicional que ela nos dá, para o bom e para o mal, portanto, é uma pessoa que, se nós falharmos, também está aqui para nos ajudar, e encontrar soluções. Mas, neste momento, foi um dia difícil, porque a universidade tinha fechado a semana passada, e há muitos alunos que estão com testes, e isso tudo acaba por ser um bocado complicado, gerir isto tudo, ter uma sala cheia, não é propriamente a expectativa que eu tinha para este seminário, este seminário, para mim, foi, deixaram-me muito estudo para os alunos que venham, se eu, porém, não estiver cá, com menos espero que esteja outro, e que faça bem e melhor do que eu, mas que faça acontecer, no fundo é isso. Qual é o resumo ou a conclusão que se pode tirar deste seminário? Isto, um bocadinho, voltando à pergunta atrás, é assim, a casa reconhece e as pessoas reconhecem, mas, na hora H, estrategicamente, também tem que decidir entre dar o programa, dar as aulas e estar aqui, portanto, e os alunos também são livres de escolher, eu prefiro que esteja quem quer, do que quem não quer esteja obrigado, no fundo é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.